Música Bem vindos de volta a esse pesadelo que se chama Darkness with Finn Vocês se lembram que eu tive o pesadelo né, nosso personagem Howard Ele teve o pesadelo dele, o segundo pesadelo Onde nós, foi julgável o pesadelo né Novamente foi julgável E teve uns puzzles lá e tal Não sei, não sei absolutamente nada do que se trata aquele pesadelo Não tem a mínima pista Então nós fomos pra casa Então nós acordamos né, nós não fomos pra casa, nós acordamos Ahn, vamos levantar Vamos levantar que agora A gente pegou a pista lá Ele se sente cansado O que aconteceu? Ele dormiu por dois dias Como isso pode acontecer? Ih, a visão dele tá ficando zoada Ele dormiu por dois dias galera Vamos ver, vamos ver isso aqui Ó, parece que eu dormi por dois dias Era oito de novembro quando eu fui pra cama E agora são, é dez, é dia dez Quando eu acordei O que aconteceu? O que isso tá acontecendo? Vamos, vamos Opa Apertei Apertei ESC sem querer aí hein galera Dia três Tempo perdido Dez de novembro de dois mil e onze Como vocês puderam perceber Não se calma aí, dois dias zoado Vamos ver se alguém ligou né Não, ninguém ligou ó Nem o doidaço lá Não vou ouvir rádio agora Oh Vocês se lembram da última vez Que eu achei um endereço novo Nessa máquina aqui do Clark? Pois é É lá na cabine né Então bem Deixa eu ver se tem alguma coisa pra pensar Não, não tem nada pra pensar Então nosso próximo objetivo é a cabine Ah galera Eu dormi por dois dias Será que não foi por causa que eu não tomei remédio? Vocês lembram que eu tava tomando remédio? Vamos lá no banheiro ver essa parada Aqui ó Esse remédio aqui, você lembra? Tomei, tomei ó Tinha que tomar, tá vendo? Acho que eu esqueci Por isso que eu zoei O que? O gosto Essa droga está diferente O que está acontecendo? Isso não é meu remédio Talvez a Arthur possa me ajudar Ih galera Eu tomei um remédio diferente Cara Trocaram o remédio Alguém invadiu a casa Quem colocou essa porra aqui Cara, não fui eu Tem um bilhete aqui parece Esse bilhete maldito Vou dar um zoom aqui pra ver E um tal de Geraldi veio aqui Trocou os remédios Ele veio hoje, dia 10 Ele veio mais cedo aqui De madrugada provavelmente Falou pra encontrar na cabina Lá na cabana Cabina Viagem Falou pra eu Encontrar com ele lá na cabana Aquele endereço Que a gente encontrou Cara, puta que pariu Arrombaram o meu apartamento Nossa, não, não creio Eu vou pegar esse Geraldi De porrada aí Geraldi Porque ele trocou meu remédio E agora Se o boneco ficar doido Vocês já sabem o que é É que o remédio estava zoado Então Sem mais, né Delongas e tal Vamos lá logo Senão o vídeo vai ficar muito grande aqui Ah, é Eu tenho que ligar pro Arthur, né Falou que talvez o Arthur vai Opa, zoa aqui Talvez o Arthur vá Possa me ajudar, né Deixa eu ligar pro Arthur aqui Tá chamando Olá Arthur Olá Arthur Howard Como você está sentindo? Eu preciso de um favor Arthur Eu achei uma coisa E eu preciso que você analise pra mim O que? Você não está naquele caso ainda, né Você tinha que descansar Isso é o que você precisa Isso é o que você precisa Deixa alguém mais se preocupar Por que o trabalho Por um mudança Você está certo, eu sei Não é o caso É algo mais Arthur, eu estou pedindo você por favor Você me ama? Tudo bem Eu vou sair do trabalho Traga-o para o trabalho E eu vou ter um check-up Quando eu voltar Eu vou contar Onde você vai É o primeiro negócio de trabalho, cara Eu vou voltar em alguns dias Ok Arthur, eu vou ter cuidado Você também, Howard Até amanhã Até amanhã Até amanhã Até amanhã Até amanhã É, ele não vai poder trocar esse remédio aqui por enquanto Porque ele vai sair por alguns dias E nos fudemos Nos fudemos Tomamos coisa aí Que sei lá Sei lá Vambora Opa, fui sem Sem perguntar para onde, cara Estou indo lá para a cabina Para a cabina Para a cabana, porra Por que eu falei cabina? Ah não, foi para o meu escritório, cara Eu não estou mexendo Estou mexendo sozinho Ah, tá Eu larguei aqui, ó O remédio Para o Arthur encontrar aqui Ou seja Eu estou supondo Que o Arthur vai ser pelo menos esperto Para encontrar essa porra aqui Então, beleza Larguei aqui Vamos lá na cabana, né Vamos lá na cabana do Ivar Vamos lá Que isso Olha lá Que viagem Tem um bicho Não identificado Ali, ó Não sou eu Que estou dirigindo Parece que eu parei No meio da estrada, galera Quem está parado No topo da montanha Dessa forma Ele está no topo Ali do desfiladeiro, galera Eu achei meio suspeito Essas pedras aí Vamos pular essa porra Vamos até lá nele Ô, meu amigo Você está bem? Este homem Eu conheci ele de algum lugar Ah, sim Ele deve ser o Edwin Pickman Um dos meus poetas favoritos Um dos meus poetas favoritos Que isso Mas como assim Que viagem de jogo é esse, velho? O cara encontra um dos poetas favoritos dele No topo do desfiladeiro Beleza Vamos lá Olá Ó, eu posso responder Vamos ver o que eu vou responder aqui nessa porra Você precisa de ajuda? Está com algum problema? Posso te fazer uma pergunta? Você é Edward Pickman Não é? O poeta? Eu vou fazer a segunda pergunta Porque se eu perguntar Você tem algum problema? Ele vai achar que eu sou Que eu sou zoado Tipo, que eu sou meio O baba-ovo dele Posso te perguntar uma pergunta? Você é Edwin Pickman, não é? O poeta? Sim Eu acho Eu sou ele Eu sou o Pickman É um prazer te conhecer, Sr. Pickman Meu nome é Howard Eu sou um grande fã do seu trabalho E que E que Foi um prazer conhecer ele É um prazer conhecer ele Deixa eu perguntar aqui Se tem algum problema, né? Você precisa de ajuda? Tem algum problema? Problema? Sim, tem um problema Um maior problema que você possa imaginar Por favor, Sr. Só calma e me diga o que é o problema Eu estou pedindo para ele acalmar E ele me falou o problema Ele está no meio do nada Sem carro, né? Não Ele precisa de alguma ajuda Para sair daqui Ele falou que pode cuidar dele sozinho Tá, foi o seguinte, galera Eu ofereci carona para ele Para ele ir embora daqui Porque eu ouvi que ele está no meio Desfilado dele sem carro No meio do nada Então eu ofereci carona Então Ele não quis Ele falou que está bem Mas Ele está zoado Vocês estão ligados que ele está zoado Obrigado Obrigado Adeus, Sr. Isso foi extremamente estranho e fora de questão Isso aqui só pode ser uma alucinação Porque Quando é que você vai conhecer um poeta favorito seu No meio do nada De frente para um desfiladeiro Sem carro por perto Sem pista de como ele chegou aqui E não quer ir embora Muito estranho isso aí Eu vou me embora daqui antes que dê merda Vou voltar para o meu carro Não, olha lá Estou falando com vocês Para onde ele foi? Eu apenas Eu apenas me virei E ele Ele olhou para baixo E não Eu não consigo ver nada lá embaixo Tem muita Aqui embaixo eu não estou conseguindo ver nada, galera Tem muita Neblina Então vamos pegar esse bilhete aqui Que ele largou, né Vamos analisar Tá, eu tenho que admitir Que isso foi muito estranho, galera Vamos ver Parece ser um poema, né From the eyes and evil hate I've learned to hide in the darkest shade But before the time of the cursed day You dare to leave the shadows Tá, as três primeiras combinou, né Mas a última não tem nada a ver Tá, é o seguinte Eu vou traduzir essa porra aqui Meio complicado traduzir poema Mas tudo bem Do olho e da... Do ódio do mal Eu aprendi a esconder Na sombra escura Mas até o tempo Que a data amaldiçoada Mas até o tempo da data amaldiçoada Eu desafiarei a levar a sombra A sair das sombras Tá Eu não entendi porra nenhuma Porque eu não sou muito bom de interpretar poemas Mas... É, depois eu vou ler de novo E interpretar esse negócio melhor Vamos voltar pro carro Ele desapareceu silenciosamente Eu não pus nem saber ser real Será que foi um sonho? Será que eu estou acordado? Eu quero sair desse lugar isolado Vamos sair daqui, galera Realmente Cabreiro Cabreiro mesmo Vamos continuar nossa viagem Até... A cabana Vamos encontrar lá o george Ó Tem uma menção a Lovecraft aqui Vamos, vamos, vamos ler Only the silent sleep Apenas o silêncio O sonífero Staring houses in the backwoods Can tell all that has land hidden Since the early days Tá Véi, é muito complicado Véi, eles podiam ter feito uma tradução aqui pra mim Que ia me quebrar um galho do cacete, né Tá, seguinte Vou ler aqui e vou traduzir pra vocês Tá, não vou perder meu tempo aqui Não vou ler isso Eu vou traduzir aí pra vocês Vocês vão ver traduzido aí na edição Tá, ele falou que é muito difícil Foi muito difícil encontrar esse lugar Um lugar muito isolado Parece ser muito velho Ele quer saber porque Como alguém construiu Por que que alguém construiu esse trem aqui Tipo, no meio do nada Tipo Essa cabine aqui Essa cabine Ô, velho Eu quero me matar, velho Cabine não, velho Cabana Tá Mas vocês entenderam, né, galera No meio do nada e tal Cabuloso Muito difícil de achar Então vocês já estão ligados, né Que vai pegar aqui Vocês já estão meio ligados Olha isso, cara Isso aí é o demônio Sai fora, demônio Vamos entrar Tá Opa Já está com as luzes acesas Tem uma porta aqui Essa porta aqui é de voltar? Não Vamos entrar Tá, parece que tem algumas coisas aqui Que eu posso analisar Vamos analisar esse quarto aqui primeiro Vamos ver isso aqui Que que é isso aqui Um pedaço de papel em branco Ok Tá, isso aqui parece ser uma cabeça, cara Tá, não dá pra ver a cabeça Vamos pegar aquela paródia ali Um paintbrush Um pincel Beleza Opa Tem um bagulhoso ali, hein, cara Vamos ter ali no cantinho Tem um trapdoor aqui É um alçapão, galera Tá trancado, é óbvio, né Isso aqui é bom também De eu fazer isso aqui com vocês, galera Que quem não manja muito de inglês Eu posso ajudar, né Mesmo eu sendo meio ruim Não sendo bom Eu posso ajudar, né Tipo, vocês vão vendo aí Eu vou falando o que que significa E vai ficar na cabeça aí de vocês Igual eu falei ali, ó Paintbrush, né, cara Pincel, velho Vocês não vão esquecer isso nem fudendo Só porque eu falei Tá, eu saí daqui Vamos ver esse segundo quarto aqui Analisemos Tem um prato de comida Tem um prato de sopa pra nós ali, ó Vamos ver esses trecos aqui primeiro Tá, a comida ainda parece Tá fresca, hein, galera Vamos ali ver direito Isso aqui é uma cozinha Uma espécie de cozinha Tá tudo bem organizado aqui Não foi... Não tá muito zoado Tinner? Uma lata de tinner Eu peguei o tinner E eu vou precisar com certeza desse tinner Pra passar com o pincel, né Em algum lugar Provavelmente Aqui em cima não tem bosta nenhuma Não dá pra abrir esses armários Vamos ver se aqui também não Vamos ver esse paneloso aqui Um pote de metal Beleza Vamos anotar Ok Será que é só isso aqui? Não é possível Opa Não era só isso aqui não Tem um ganchoso aqui, cara Será que eu posso usar isso de arma? Vamos ver o que é isso aqui Oh, caralho Um pedaço de pau com um gancho na ponta Vamos olhar mais pra cá Não tem nada pra analisar nessa comida aqui, cara Que coisa mais esquisita essa comida Tá, eu tive uma ideia Não sei se vocês tiveram a mesma ideia que eu Puxa essa porra, cara Que custa Tá A ideia eu não fui muito feliz Deixa eu ver uma coisa, galera Eu vou tentar combinar Vou tentar combinar Essas porra aqui Ah, é só dar um clique Só Tá, não dá pra combinar essas porra Vamos ver se aqui parece ser do demo, hein Olha só uma arte Que eu não faço a mínima ideia do que seja Mas é um monte de bolinha Que me lembra sangue Mas tudo bem, né? Esse monte de bolinha verde me lembra veneno E esse monte de bolinha verde me lembra veneno com... Veneno na chuva E aquele ali, vamos ver E aquele ali, vamos ver Esse monte de bolinha aqui me lembra uma vista de dentro de um lago Chovendo Cadê o doidaço que eu tinha que encontrar aqui, hein? Vamos ver essa caixa aqui, cara Não dá pra ver a caixa Esse pote aqui, por que que tá mais colorido? Opa, esse bagulhoso aqui Parece ter coisa aqui, hein, cara Tá trancado Que beleza Valeu Será que eu não consegui chave desse lugar, não, cara? Não Provavelmente aquela chave não vai dar Vamos mais pra cá Aqui é um dead end, galera O beco sem saída Aqui é o último lugar Então provavelmente eu vou achar alguma chave aqui Novidade Tá trancado, né, claro Claro Vamos ver o que mais que eu posso analisar por aqui, galera Aí eu vou ser bem sincero com vocês Que eu não tô ligado o que que tá acontecendo Provavelmente era pra Tá trancado Tentar usar o gancho nessas porra Eu preciso tentar algo mais Que tal eu tentar o thinner, galera Devolve aqui, cara Devolve aqui, cara Não vai funcionar Oh, caralho Eu preciso tentar mais alguma coisa É, alguma coisa eu tenho que usar aqui, hein, galera Não sei o que é Estou querendo descobrir também Vamos ver se aqui Vamos ver se aqui dá pra usar algum lance Não 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 vai funcionar Ok, vou anotar É, chegamos num dead end Um beco sem saída Vou ter que voltar lá pra procurar Tô ouvindo uns barulhos muito estranhos, cara Vai te fuder Parece que vem lá de baixo Esses barulhos aí Estão arrastando alguma coisa, cara Mas eu creio que isso seja só Environment do cenário Tá Aqui eu creio que não vai ter mais nada Porque aqui eu já achei o ganchoso aqui, né Então, seguinte Vou ter que fazer alguma coisa Nessa sala aqui, galera Vamos ver Mais pra cá não tem nada Esse barulho aí Tá me irritando profundamente, cara Tá Aqui parece ter alguma coisa, hein Essa cama aqui de colé Tá Vamos ver se o ganchoso Vamos ver se o ganchoso vai Eu preciso tentar mais alguma coisa O thinner, será? Não, cara Não faça isso comigo Não dá dois click mouse Eu acho que eu não posso usar isso aqui Ok Ô, cacete E se eu combinar O thinner Não faz sentido algum Mas tudo bem Me encontre na cabine Na cabana Após a meia-noite Ou seja Ele vai aparecer A meia-noite Certo? Que horas que são? Vamos tentar achar um relógio por aqui, galera Tentar achar um relógio por aqui, galera Relógio Nothing Relógio Aqui não tem relógio Já sei Vou lá fora, cara Opa Lorreide Eu não estava esperando você tão rápido Que susto, cara Lorreide? Eu não sou Lorreide, não, você é louco? Ele pode me chamar Mas quem é ele? Ele age como se me conhecesse Mas eu nunca o conheci antes Por que ele parece que me conhece? A nota Deve ser aquela que eu achei na minha casa Não? Por que não? Vou perguntar que nota Eu vejo E Eu falei Foi mal, galera Eu falei Eu não podia ter falado a nota Mas Vamos tentar de novo, então Quer dizer, vamos fazer o seguinte Vou deixar pra Pra continuar isso aqui No próximo episódio Porque aí vocês vão ficar curioso Por que que esse maluco Apareceu aqui Por que que ele entrou na minha casa Trocou meus remédios E ainda me deixou uma nota E por que que ele tá me chamando de Lorreide Eu não sou porra nenhuma de Lorreide E é isso aí Muito obrigado Deixem o like, o favorito Curtam e sigam no Facebook e Twitter Porque por lá as atualizações é melhor Tá na descrição Podem falar comigo por lá E um abraço a todos E até o próximo vídeo